Oi gente aqui nos Estados Unidos você se veste bem gastando bem pouquinho e eu posso te provar vem comigo gente pega a visão nessa jaqueta do Lakers aqui da NBA ó e no Brasil deve ser o olho da cara né não aqui nos Estados Unidos 29 dólares top em gente eu achei bonito esse moletom rosa da NBA você vai chorar com o preço R$ 7,99 ó R$ 49,99 Calvin Klein o vestiu bem gente ó Gostei hein o que você achou R$ 49 eu gosto de uma champion hein olha só essa aqui é bonita no Brasil é caro pra cacete olha isso ó bonito demais hein R$ 59 o calçado aqui também é muito barato olha só esse social da Apollo 1699 tem outro aqui também ó ó também o mesmo preço olha olha aí o perfume do Real Madrid e do Barcelona 9 e 99 a que é do Cristiano Ronaldo também tem R$ 24,99 CR7 Mont Blanc Starwalker R$ 19,99 e para finalizar tem esse Mont Blanc Presence R$ 21,99 top hein gostou do conteúdo já me segue aqui tem novidade todos os dias sobre os Estados Unidos gostou do conteúdo já falando é obrigado é também que eu vou게 caso do vídeo para depois passar a expectancy looks né nosso nosso canal já me julgo já me julgo já me julgo